E aí galera, é com mais um vídeo, voltando aqui com a nossa série de Mad Max, vamos embora galera Eu já tô aqui ó, eu vou trocar meus pontos né, porque eu tenho bastante, se eu não me engano eu tenho 29 ou 30, muita coisa Vamos logo vir aqui né, porque esses pontos ajudam bastante E aí Mano Brown, esse cara é bizarro cara, vamos falar aqui com ele Tell me about the ones you leave dead by the road, or the lives choked out Not my choice to kill You seem to enjoy Never You don't fear killing, because you think you control it You tell yourself such, blood is not on your hands but on theirs Perhaps it's not the killing you enjoy Mas os momentos de silencio, a luta traz pra você Essência Não sei se vale a pena, sucata, é bom aumentar tudo Melhora, vou aumentar mais um Vou colocar aqui também, aqui Aqui E E Não posso, não posso, vamos colocar um aqui Não sei galera, tô colocando tudo aleatório pra falar real mano Cara, tá tudo no máximo praticamente, olha isso Coisa bonita de se ver mano, a nossa vida tá quase ao máximo, quase tudo ao máximo já Vamos confirmar E é isso né Andarilho A gente subiu algumas né, vai foi eu não, três Boa Vamos se levantar Se eu não me engano a gente libera alguma coisa pro Max aqui ó Falei? Olha aqui moleque, proteção Protetores de aço Vamos ver a prévia Cê é louco, cachoeira O legal é que a gente conseguiu fazer tudo no máximo né galera Aqui Da roupa e tal Um novo estilo aí né Pro Max Deixa eu ver Ah, agora ele tá com a cara limpa Agora sim hein meu irmão Bom É isso né galera Estamos aí com 700 fichas E vamos embora Vira gasolina Finalmente Eu acho que agora eu tô baludo hein Que da fada não Manos Não se esqueça de deixar seu like velho Eu vi que no último vídeo vocês curtiram bastante Tamo junto Olha como o coca-rom ficou sinistro Tu é doido cachoeira Tá Vou marcar aqui logo Eu vi que fizemos 50% da história tá Tipo antes de eu ter feito as duas missões secundárias lá no último vídeo Eu tava 30% Aí eu fiz as duas já tá 50% Então Acredito que já estamos chegando no final hein Acelerar aqui Ensenamente Eu não tô mais postando a série né De segunda a sexta Tô fazendo pelo menos Três vídeos por semana de Max Que eu tô contra a série aí também Então pra ficar mais fácil aqui Não ficar postando três vídeos por dia Porque isso acaba sendo mal Tô postando pelo menos três por semana Que eu tô indo E aí Eu vi uma dica falaram pra mim apertar o litro e segurar Bom eu acho que é assim mesmo o litro galera Por aqui ó Só vou apertar agora Se os avanços vão passar, eles são tão altos como o Convador tem. Na verdade, acho que faltam as duas coisas, é só. Aqui, ó, pra gente limpar o acampamento. Acampamento não, deixar nível 1, né? Se não me engano, é só... É. É só acabar com os campos minados e pronto, velho. Vai dar pra gente um power, pão. Já sei o que eu vou estar fazendo nos próximos vídeos aí. Antes, né? Meu, não. Aqui vem os adversários. Ali que é a vila gasolina, né? Aqueles fogudos. Caraca, mano. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai estar indo pra lá. Acho normal, né? Tenho certeza. Um negócio assim, meio estranho. Caraca, carro! Caraca, carro! Shooter! Ai, nem então, mas eu quebro. Caraca, os caras já estão me alcançando aqui. Oi! Ai, ai! Ai, essa batida foi forte, mano. Sai, velho! Socorro! Tá travando, tá... Os caras pararam de vir atrás, né? Eita, pega! Tem que precisar se aproximando. Ah, não, velho! Eu preciso chegar logo lá! Meu Deus! Caraca, velho! Olha que foda essa cena aqui! Essa vista! Meu Deus! Meu Deus! Não para não, não para não! Se eu parar, eu tô morto. Vila gasolina! Minha, finalmente chegamos! Minha, finalmente chegamos! Foda-se, eu vou olhar por aí. Eu, eu, eu... Eu não esqueça... O, 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 o... O, 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 o Ris... A gente esqueceu de ver aqui... Caraca, olha que soco insano. Ficou em silêncio do nada. Ficou em silêncio do nada. Ficou em silêncio do nada. Eu quero ir para os rãs. Você vê isso, Slade? Você colocou seu marco nisso. Eu vou colocar você no marco! Você trabalhou o circuito de sangue e sangue por um pouco. Um pouco de anos, sobrevive e torne um campeão, então, talvez, eu possa começar a casar com você para um golpe de rãs. Não há tempo, Chorbone. Eu preciso ir para os rãs agora. Ok. Talvez, nós possamos encontrar um lugar para um homem de seu temperamento. Sim. Em retorno, para um favor. Um favor muito perigoso, talvez, suicídico... favor. Hein? Você... Você vê isso? Essas são luzes. Mas eles falam. E quando eles falam, eu falo com eles. Mas, se um homem... um homem muito desesperado... um homem muito desesperado... me trouxeram alguns novos. Você me seguiu, Wastelander? Você quer novas? Eu quero novas. Eu quero novas. Eu quero novas. Eu quero muitas delas. Eu pedi-los todos. Os jogadores. 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 E bom. Um... os jogadores. Um tipo de bloco. É de novo. Olhe lá. MeOr. Isso. Caraca, velho, que foda, mano. Dançando com a morte, missão da história aqui. Primeiro, beleza, vamos embora. Vamos pegar luzinhas, né, galera? Dirigir até as sub... Deixa eu marcar aqui no mapa, ó, Vila Gasolina pra vocês. Tem outro forte aqui, né? Na verdade, é, um forte, vai. E tem outra região aqui, né, que a gente ainda não foi. Depois eu vou vir aqui, tudo bonitinho, pra dar uma olhada. E cadê o troço que eu não tô vendo aqui no mapa? Cadê o troço, gente? Mano, quer ver que vai tá lá do outro lado? Tô cego, tô cego. Tá, eu tô nem... Eu tô vendo lá no canto do mapa. Não, mas eu não tô vendo, sério. Ah, tá aqui, ó. Tu é cego, man? Gui, cego, man. Bora. Bate de frente, otário. Ai, daqui, mano. Vai vozinha pra outro. Eu tô doing the beach. Do vice to signify the lobes and populace wherever runs the road. Oh, please, lord of motion, steer a course. Caraca, como... Ai, pra lá. Ai, caramba. Ai, caramba. Olha como que é essa parte do cenário. É tudo suja, velho. Fio de uma égua, mano. Por favor, não. Nossa, meu carro. Ai, caramba. Conserta meu carro, mano. Show. Olha. Eu acho que eu errei. Ai, caramba. Ah, tô comendo pra esses caras, mano. Fica na sua aí, otário. Oh, não. Nossa, me desviar. Olha só. Ah. Chega. Eu queria levar esses carros aqui pra... Pra algum forte, mano. Guardar na nossa coleção. Eu peguei um carro bem da hora na coleção, falando nisso. Acabei nem mostrando pra vocês. Depois eu mostro, tá? Cara, otário. Eu quero deixar meu carro no máximo, mano. Eu vou dar uma jogatina em off, né? Limpar mais as áreas. Essas novas áreas aqui. Porque eu preciso deixar o arpão nível 6, né? Como vocês viram, que eu tentei destruir lá. Me espantar, ele deu muito certo. Primeiramente, vou focar nisso, né? Vou acabar com aquele campo insuminado. Tren, nós não conseguimos ir. Agora eu vou voltar lá. As dunas. As dunas. E todo mundo um troço possível por trânsito. O homem pode ir maluco, sonhando disso. Sem detour. Se seguiremos essa rua, vamos riscar a nossa vida. Olha a musiquinha, mano. Beleza. Só falta a chão, acho que fica a água, né? Certamente é pra cá. Aí, ó. Água de privada, mano! Credo! Vamos tomar... 70% de água, caraca. Outra hora eu vim aqui, tá? Eu só queria parar aqui mesmo pra pegar água. Não sou trouxa, né? Enche logo a nossa vida aqui. Vamos continuar a saga. Mais sucatos aí pra dentro. Vamos dar uma acelerada. Eu quero ver como que é um acampamento nível 5, né? Porque até agora eu não vi nenhum. E aí, vamos ver. Up ahead. A torre! O Black Creek, e o que eles estão indo? Essas musiquinhas de fundo tá da hora, hein? É louco, né? Parece que a Tudorquim foi um aeroporto. Tão muitos eis mesmo contos sobre esse lugar, e só a estar na paz. E também a gente está chegando, hein? E aí, vamos lá. Parece que a Tudorquim foi um aeroporto. Tão tantas historias do lugar. Muitas histórias sobre esse lugar, e a Max. E aí, se tem que chegar na rua. Ah, eu não queria soltar nitro, velho, mas já que você pediu-se... Mais um, que isso? Não, peraí, peraí, peraí. Está de sacanagem comigo, né? Está de sacanagem comigo, velho. O que? O portão? Lascar o portão? Essa espécie de mistério? Que maneira um templo pagano tinha que estudar? Focuse, estamos aqui para as luzes. Encontrar as... Ó, tem seis sucatas espalhadas por aqui. Eu vou descer do carro. Eu acho que é o melhor que eu faço. Não... Só não me deixe, amigo, para o Angelo Solvo, por favor. Sério que agora você está com medo, mano? Você sempre ficou sozinho? Tá, vamos continuar então. Não se torne de volta. Oh, oh, que descer de barras nos espera naquele gloom! É, eu vou deixar aqui, é o lugar onde? E a sua voz abaixo. Até dá pra passar com o carro aqui. Será que eu volto a pegar o carro, galera? Aviso. Tá. Obrigado, né, gente? Vocês me responderam aí. Tamo junto. Vamos voltar ao nosso Magno aí. Pô. O cara bem que falou, né? Ele não deixou sozinho, mas eu sou teimoso. Eu deixei, ele sempre fica... Tá. Eu fiz um reconhecimento da área, né? Desculpa aí, eu sou muito estrategista e tal. Bom, mas essas últimas missões do jogo também tá foda, hein? Só missão assustadora, velho? É daqui nem tanto, né? Mas as outras da igreja... 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 Ai, caramba! Opa! Vira! Eu não tô vendo nada, gente. Sério. Tá. Ui... Tá. Tá. Boa. Vocês escutaram isso, né? Ó. Aqui... Aqui... Quem está nos守ando? Escutando? Se não pudermos baixar essa ponte, não irá mais. Eu vou fazer isso. Estou aqui. Ah, seus vagabundo! Volta aqui! Por que eu ataca? Por que eles estão com medo aí? Por que eu ataca? Tá. Estou atacando de medo também. Estou observando. Estudando, mano. Vamos sair daqui, então. O que é isso? Ah, tão rápido! O sangue caverna do inferno! Rapaz! Eu vou ouvir eles escutando abaixo, meus vagabundos! Ah, só esse lugar aqui é maior que o mapa todo do jogo, hein? Ele tá muito escuro no tanto assim, agora deu uma melhorada. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tem que continuar. Oh, meu Deus! Isso nunca vai acabar! Oh, joia! Oh, as garotas! Nós chegamos no setor. Nós trazemos eles de volta para o grande bagueiro da cidade de Gaston. Nós vamos. Eu... Eu não... Eu não... Eu não quero acertar eles. Não por carro, por de qualquer maneira. É. Agora eu sei que não vai ser de carro, né? Oh, treta-lhe! É. Quem sabe quais terrores estão naquela casa? Ah... É, eles todos estão. Criam como Eren, garotos. Vocês duvidam em quanto vai aparecer alguém? Do nada me dando um puta de um susto. É. 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 Mentira, vou sim. Tem mais aqui. É. 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 Por aqui mesmo? Ah, esses bichos sabem assustar, hein? Com esses... Sei lá o quê. Se vocês for vir, vem logo, hein? Eu tô bem calmo. Mas se vocês me assustarem eu ficar puto, o negócio vai esquentar pra vocês. Tem mais água. Tem mais água. Eu vi alguém atrás de mim! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Push on! Pegue as bulbs. Não, não, não. Vocês... Galera, eu não sei se eu vi ou não vi, mas... Eu juro que quando eu bebi água, passou alguém correndo. Como que eu vou pro outro lado? Como que eu vou pro outro lado? Ué, não é por aqui não? Tô me emburrando tudo. Aqui não tem como passar. Bom, é pra ser pra cá, né? Eu acho, não sei. Mas aqui não tem outro lugar? Na verdade tem sim. Desgraçado, mano. Eu sabia que eu vi algum bicho correndo aqui. Eu falei? O jogo passou de comédia pra terror, tá ligado? Como? Onde você está indo? Comédia entre aspas, né? Bom, só falta mais um açucato aqui, hein? É só um monte de maniquins. Mas... A barriga... Tem que estar aqui. Tem que estar juntando uns 300, hein? Ah, lá estão. Stop! Pegue as bulbs e sai. Tô com medo, tô com medo. Already parece que você se torna bem longe. Não tem que estar aqui. Mas assim é grave, hein? Ficou que desculpa? Mas assim é que você deve passar. Vocês acham que a equipe abriga comigo? Eu sou super sardinho, mano! Meu Deus, velho! Sai daqui, cara! Vou te mostrar como se faz aqui! Vem aqui! Seu cordo de merda! Vem aqui... Ah não É pra cá? Ah, tá andando muito pra cá, ué Ah, tá andando muito pra cá Ó, tinha que ter outra saída mais fácil, né, mano Não tô gracinha não Faltou uma sucata só pra me mexer, né Sai, velho Tô voada Nós estamos próximos, nós vamos fazer isso Nós vamos voar com as nossas vidas Aí tá pegando Será que eu dou uma parada pra ele... Dá uma parada pra ele arrumar o nosso carango O negócio já tá pegando fogo, né Não sei como que vai ser essa fuga ainda Galera, que missão top, velho Não sei se você deixou o seu like Se vocês estiverem curtindo aí o vídeo Mano, faz um tempo que eu não faço uma missão insana desse jeito, hein Aquela partida da luta, você é louco Eu acho que foi uma das melhores lutas, velho A gente ficou no modo fúria Basicamente a luta toda Aproveitar e tomar uma aguinha Que eu tô com sede, cansei Aí, bora Partiu Calma Já foi Retornar Será que não tem como eu fazer viagem rápida, não? Acho que não, né Eu vou tentar Aqui, ó Viagem rápida Não, não Pra voltar, você é louco Mas só se fazer viagem rápida, né Tem que pensar um pouco E eu curti bastante Por algumas luzinhas Eu fiz esse trabalho todo, né Você quer uma corrida aqui? Eu tenho medo que isso será o seu último erro, velho Ah, 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 ah Minha luta Ah, 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 ah Eu vou espalhar por milho Mas você ainda está vivo E agora eu estou se juntando com os ricos Não, ah, 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 ah Olha, olha Vamos ver... Isso pode funcionar. Ah! Ele vai ter um... pequeno acidente... E presto! Um novo candidato! Qual é a sua mão, lidei boy? Ah... Mais uma coisa. Você precisa de um parceiro. Alguém se derrubou para a luta da Gastown Races. Ah... Não tem muito mais para escolher. Eu iria acelerar. Hahaha! Parece uma caixa de pizza, né? Olha aí, Missão da História, Dançando com a Morte... Tá. Se sobrou algum, vocês vão encontrar nos... Arredores do Anel. Ok. Ó, agora tem uma nova missão, né? Lá na Pique Newpe Dupe. Missão secundária que vamos estar fazendo no próximo vídeo. Vamos continuar aqui, galera. Sim. Obrigado. Ei, Dunedrifter. Eu tenho algo para te dizer. Eu e minha filha, no caminho para o nosso novo mestre. Nosso caixão foi embutado por buzzards. Mas nós moramos. O que você quer? Tem coisas escondidas na caixão. Um tesão para alguém como você. Por que me diga isso? Eu não vou fazer nada para você. Eu tenho certeza que você ainda pode. A caixão ainda está no túnel. Vem lá e vejam. Bom, essa é a mulher mais bonita que eu já vi até agora no jogo, né? Só tem mulher mais macho que eu. Bom, se a gente terminar essa missão aqui, ó... Recompensa. A melhoria pente máximo para o rifle de precisão. Então, vamos continuar, tá? Eu coloco o rifle em gás. Você cala tua boca, meu amigo. Você cala tua boca, parceiro. Dirigir por dentro do túnel do Norte. Eu sempre sabia que você era uma legenda. Ok, ok. Agora eu sei o launch que está aqui, ó. Beleza. Tem que comer fácil. Vamos embora, galera. Vou fazer mais uma missão secundária, né? Vai ser um vídeo bem grande aí para vocês. Mas eu quero acabar um pouco com a série mais rápido, né? Porque eu já demorei bastante. Então, vou dar uma acelerada aqui nos vídeos, né? Fazendo mais missões, deixando os vídeos mais longos e tal. E é isso. Vamos embora. Cara, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar uma limpada nessa área. Olha o tanto de coisa. Você tá doido, né? Será que eu vou conseguir fazer 100%? Uma coisa que faltou para mim fazer... Eita, pegou. Vai bater de frente aqui comigo. Foi as corridas, né? Ah, lá eles estão. Os dragões enviando todos os dragões. Os grandes beijos que estão no segundo lugar. Eles chamam eles... Um rato de guerra. Mano, cara é chato, velho. Ah, tá lá dentro! O túnel! Que flasso! Vai ser espalhado. O rato deve estar dentro. O que é isso? Ah, é por baixo ali mesmo? Caraca, velho. Você me irritou, hein? Só dá pra mirar ali? Tá. Você vem atrás de mim então, já que você é o machão, hein? O que é isso? Tudo bem. Caraca, será que eu vou ter aqui a pé? Que isso, velho. É Que Sidney. Não, não, é se é? É, isso se aproximou recentemente. Olhece em um bucho. Caraca, eu espero que pra sair seja mais fácil. Bom, dá uma arrumada aí no carro que eu vou ir a pé, né? Estou, guarda a lanterna aqui. O que você está fazendo, né, amigo? Vai, desce aí. Amaracha, muito foda esses combos, cara. Esse socão aqui na testa. Toma. Seu bosta. Ah, me acertou. Ai, caramba. Ah, seu grandão. Bosta. Toma aí. Toma. Eu mato esse cara, velho. Pra mim, ele é o inimigo mais chato que tem. Ah, vou querer se achar. Só pra vocês que eu quase... Perdi o tempo ainda. Eu apertei o botão errado pra atirar. Tô achando que é GTA, velho. The GTA's where I never win. Parei. Vamos abrir esse troço aqui. Tá. Nossa, tem um carrão aqui. É esse o carro que a gente vai pegar? Pega a sucata. Ó, conseguimos 100% aí. Tá mandando a gente vir pra cá. Ir até a máquina de guerra. E tem um carro aqui. Um carro de ouro. Eu já achei um carro parecido com esse, galera. Deixa eu ver se tem que vir aqui mesmo. Veículo de alto valor. Mas como que eu saio daqui agora? Será que se eu deixar ele aqui? Eu consigo voltar e pegar depois? Não, isso não. Meu Deus, quando eu vou matar o cara, ele pega a faca. Seguinte. Eu vou sair com esse carro aqui, Magnus. Desculpa aí. É interessante o carro também já vir com 3 litros. Eu peguei um carro parecido com esse. Tá. Infelizmente, vamos precisar do Magnus aí. Cara, eu desço esse troço aqui. Tá. Que lugarzinho chato de andar, hein? Tinha alguma... Um pneu apropriado pra bem aqui, pra cá. É, pra aí, pra aí. É, pra aí. Um negócio chato. Tá. 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 O negócio aqui, meu maco. O que é isso? O que é isso? Pode vir, vem. Vem afobado não, vem tranquilo. Mano, vai pra lá. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Nenhum outro? Aí sim, hein, curti. Esse modo aqui me lembra do creitones da guerra, né mano? Esse modo fúria aqui. Será que eu tenho aqui? Ah, beleza. Aqui está. Oh, um grande. Um transportador bem grande. Cadê? Tá, pega. Acabei de ver. Olha o tamanho do troço. Tá, e o que a gente vai fazer com isso daí? Tá. 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 Tá mandando meu Eli, mas como que eu vou pra lá mano? Aqui não dá Como que eu venho pra cá, hein? Talvez por esse lado, né, gente? Deve ser o que ela disse Bom, missão da Terra Desolada Mais uma feita E eu só não vou estar dando Viagem rápida Mano, Hope tem uma nova missão da Terra Desolada disponível Beleza Eu só não vou dar Viagem rápida, rapaziada Porque eu não sei se dá E fora que tem um carro ali que tem um valor alto, né? Isso daí vai ser importante, mano Então eu vou levar o carro com o amigo Com o meu amigo Beleza? E vai ser Pra nossa coleção, né? Eu vou ver se eu consigo terminar as coleções também, cara Eu quero fazer muito do jogo Aproveitar o máximo possível aqui Isso é louco Foi um jogo que eu tô Curtindo bastante jogar Tô jogando bastante Mano, tá sensacional, velho Tá, eu vou apoiar esse daqui Você vem junto Vocês perceberam que esse carro aqui anda mais De boa? É só pra ir pra lá Ó, mas... É Escalando aqui mais de boa, ó Bom, a gente tem que ir pra um forte Eu vou fazer o seguinte Aqui tem uma missão, né? Da... Hope, eu acho, se não me engano Fantasma do passado E tem uma aqui também Eu vou levar pra cá, tá, galera? Vamos embora Levar esse carranco pra lá Mano, o carro é da hora, hein? Ó Pode ser que carro do GTA É o segundo carro desse jeito que eu pego Por isso que é bom, às vezes, a gente... Ah, a gente... Escavações, tá? Porque lá a gente encontra peças Que é importante Depois eu vou ter que ir lá no corte do jet também Pra dar uma... Upada lá, né? No último ambiente Deu uma upadinha neles Tá, vamos embora aqui E é isso, galera Eu só vou chegar lá no nosso negocito No nosso corte E encerrar o vídeo Eu espero que vocês realmente tenham curtido Deixa eu ver se eu bato de frente aqui Não, deixa eu ver Meu carro pulou pro lado de nada, né? Fora que esse carro aqui não tem proteção, né? Ó, a gente tá passando em uma... Lota aqui de comboio Só não espero encontrá-lo agora Vai dar uma espugada com o maroto Chegamos aqui no corte Bom, rapaziada, é isso aí Vou ficando aqui Se vocês curtiram É só fazer aquilo que vocês sempre fazem, beleza? Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!